E aí, meu amigo Regi, você tem plano de apanhar quantas caixas de tomate hoje, meu parceiro? Nessa tomatezinha nova, tomate boa desse jeito. Eu hoje estou com um plano de apanhar 50 caixas. Se eu não apanhar 50 caixas, eu não vou rimar em campo. E aí, rapaziada? Eu passei três semanas parado, todo o outro que eu não estou trabalhando. E hoje o roubo está furando aqui. O homem está com a adrenalina no sangue, de verdade. Olha, eu estou com energia, dando pula assim, ó, de costas, de lados, todo jeito. E aí, rapaziada? Olha aí, ó, é só essa aqui, ó, capa de revista. Isso aqui é o coroa do grau, negada. Aqui é testado de verdade. Vocês estão vendo aí? E hoje o homem manceu com disposição, que não foi brincadeira não. Eu não sei estar parado não, porque eu fico doente, com agonia. Doente. Está trabalhando. É desse jeito, meu amigo, eu também fico doente quando eu estou parado e derrendo. É uma agonia danada. Tem que botar furando mesmo. Mas vou ser sincero para você aqui e para o povo. Quando eu estou parado com as contas tudo paga e um trocadinho no bolso, meu amigo, eu não esquento a cabeça com nada nesse mundo, não. E eu também falo a mesma coisa. É só alegria. Mas só que nós temos que trabalhar porque os boletos vêm tudo atrasado. É. Aí nós temos que chegar juntos no dia, né? E vai dar certo. E vai dar certo.